Você aí tá com azulão ou qualquer outro tipo de pássaro aí que tá crescendo o bico constantemente Bom, vou passar a dica aí do nosso amigo Alex, ele fez o vídeo, já agradeço aí o Alex aí Lá da capital do estado de São Paulo, ele mora em São Paulo, na cidade de São Paulo na verdade né Vou passar aí o vídeo dele aí passando a dica aí de como aí fazer aí o seu azulão pegar o osso de ciba, certo? Ele fez aí, introduziu, ele teve a inteligência aí de fazer aí o processo de como fazer o azulão catar o osso de ciba O azulão dele não tava comendo o osso de ciba, pra poder tá desbastando o bico, certo? E vou falar, o azulão dele tá crescendo o bico constantemente, ele pegou a dica aqui no nosso canal Passei a dica pra ele, certo? Ele introduziu, cortou o bico certinho Só que ele esqueceu do pequeno detalhe, para o passarinho dele não tá crescendo o bico constantemente Vou passar a dica pra você Alex, beleza? Bom Alex, você tem que reforçar na alimentação do seu azulão, certo? O que que você vai reforçar? Na proteína e os aminoácidos A proteína e os aminoácidos essenciais também faz parte do bico e também da muda de pena também Não é só o cálcio e o ferro, sempre falo isso pra vocês Se vocês reforçar na proteína e os aminoácidos, aí o pássaro aí vai tá metabolizando, certo? E vai parar aí de crescer o bico constantemente Vai chegar uma hora aí que vai acabar parando, certo? E o que mais que você vai introduzir também Alex? É, o que é importante também, o chuchu também O chuchu é um legume duro ali, que ele vai poder tá ali batendo ali, comendo E também vai ajudar também na formação do bico dele também E também que você vai pôr também, abobrinha Abobrinha também ajuda também Alex Reforça na alimentação desse azulão, certo? Não precisa aí pegar aí o azulão constantemente na mão pra ficar cortando, certo? O osso de ciba ali vai ajudar bastante ele a desbastar o bico, certo Alex? Bom, e reforça mesmo Banho de sol também é essencial também Alex Pra quê? Para ativar a vitamina D Procura aí umas estrusadas top de linha aí também A proteína, acha também nas estrusadas Na farinhada também, acha Procura dar aí, pelo menos uma vez por semana A farinhada pra ele, beleza Alex? E outra também Alex Sempre falo aí pra todo mundo aí Que segue o nosso canal, certo? Bom Põe ovo cozido Ovo cozido também é essencial aí Que tem os aminoácidos E a proteína essenciais aí Você vai fazer o seguinte Vai pegar aí pelo menos uma vez por semana Dá o ovo cozido triturado ali Certinho, bem trituradinho aí E dá pra ele, beleza? Isso aí também vai ajudar ele A tá metabolizando aí A proteína e os aminoácidos aí Pro bico dele ficar perfeito Bom, aí você vai me perguntar Alex O bico do passarinho aí Ele tá um pouco maior E um pouco pequeno Isso aí já é o defeito dele mesmo Certo Alex? Bom Conforme o tempo aí Ele vai batendo aí Vai desbastando legalzinho aí E pode aí ficar legalzinho aí Uma perto da outra Como o bico dele tá assim, né? Um de baixo tá maior E o de cima tá assim Então ele vai ali Bicando ali O osso de ciba E vai aí É Desbastando Fica tranquilo, beleza? Bom Se ele tá se alimentando legalzinho Tá comendo aí a comida dele A alimentação Perfeito, cara Beleza? Bom, galerinha Convido todos vocês A gente tá se inscrevendo no nosso canal Beleza? E agradeço você Alex Por passar essa dica aí No nosso canal Mérito é seu Beleza? E eu vou passar aí O vídeo deles aí Pra você ver Do Alex Pra vocês aí Pegar a dica Se o seu passarinho aí Não tá pegando o osso de ciba Se o seu azulão não tá Bicando o osso de ciba Essa dica aí Do mano Alex É top, beleza? Vamos que vamos Sem mais delonga Vai segurando a vinhetinha aí Que você vai ficar Com o nosso amigo Alex Tamo junto Só agradece aí Alex Bom pessoal Bom dia a todos É Eu tenho um azulão pardo Que o bico dele Cresce mais do Do que o normal, né Então ele não pega o osso de ciba Então eu tava pensando Aqui em casa Aí eu inventei Esse procedimento aqui Não sei se todo mundo Vai concordar, né Mas É o único jeito Que eu fiz Pra que ele Pegasse o osso de ciba Pra tentar diminuir Um pouco o bico dele, né Sem ter que eu Ficar pegando ele de mão Então Pra não pegar ele de mão Eu peguei esse osso de ciba E eu vou fazer Esse procedimento agora Vai precisar De uma chave de fenda E de osso de ciba É bem simples É assim, ó Pega o osso de ciba Não fura Até o A parte mais dura dela É na parte mais Que eles costumam comer A parte de trás Não precisa furar Até o Até o final Só a parte da frente Um pouco É assim, ó Tá vendo? Não furou até o final Furou até a parte daqui Não atravessou aqui, ó Tá vendo? Não atravessou Ficou só até a parte Da frente Aí aqui Com isso Eu coloco farinhada Aqui dentro Eu coloco Larva de tenebro Eu coloco Estrusada Mistura de sementes Não vai ser o dia inteiro Pro pássaro comer Mas só pra ele Incentivar ele A comer E raspar o bico No osso de ciba Eu faço assim, ó É só uma demonstração Aqui tá caindo um pouquinho Mas Entendeu? Aí pega assim, ó Aí vocês vão lá E colocam Na gaiola E o pássaro Como é curioso Ele começa A beliscar aqui E querer Vai sentindo A vontade De pegar o osso de ciba E deu certo E eu vou fazer isso aqui E vou colocar na gaiola É... No outro vídeo Isso aqui foi mais uma demonstração De como que é feito Pra só Demonstrar como que é feito Mas no próximo vídeo Eu vou colocar Na gaiola Pra vocês verem Que ele pega Que ele vai lá E cutuca o bico No osso de ciba Pra ficar Curiando o que tem aqui E acaba pegando Beleza, gente? É o único jeito Que eu achei Pra Incentivar o O azulão A pegar Não teve o outro jeito Pra diminuir um pouco O bico dele E cresce direto Então Em vez de eu ficar pegando ele de mão Então eu Tentei inventar isso aqui Não sei se futuramente Vai dar certo Mas Foi o único jeito Que eu vi Pra Que ele pegasse E ficasse Pra tentar diminuir um pouco A parte do bico dele Beleza? Valeu Abraço a todo mundo aí Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.